Jacob, Jacob, olha aqui. O que é que você quer? Olha aqui. O que é? Fala, meu. Inútil. Eu que pergunto, você tá aí rodeando? Espeguiçada. Achei que você ia se tocar, que eu tô aqui. Mas parece que tem que ficar escrevendo. Vou colocar um papel na parede. Que papel, Jacob? Humano inútil. Olha, olha. Colocar meu chassi. Nossa, que peguiça. Vai, anda logo. Levanta aí. Quero comer. Em cima tá ali, ó. A cara dele. Tá, mas peraí. Responde uma coisa. Olha aqui. Então. O pessoal tá falando aí que a sua voz tá igual do Júlio. Não é? Fala aí os aplicativos que a gente usa. Olha você no aplicativo. Que aplicativo? O quê? Você não tá vendo que é minha voz? Fala pros humanos aí que é tudo minha voz. É, melhor você falar, né? É, não tem aplicativo nada. Então, explica pra eles. Nós, gatos, falamos. Nós, gatos, falamos. É, né? Só quando quer comer, né? Né, Simba? Responde aí. Fala pros humanos. Anda logo pra gente comer. É? A gente falamos, sim. A gente não usa nada, não. Falamos abertamente. Ah, então, se isso fala à vontade, então. É. Agora, deixe de papo. Vamos lá comer. Vai que eu tô cheio de fome hoje. Daqui a pouco tá na minha hora de sono. Vai dormir minhas 13 horas. E não vem me perturbar, não, viu? Igual ontem. Inútil. E você, Simba? Vai que eu só te fazer. Vai? Calma, Diego. Tá nervoso? Que vocês dois tão rodeando aqui? Você sabe o que a gente quer, né? Não tá na hora de comer, não. Vocês querem toda hora, toda hora. Daqui a pouco come e vai dormir. Se a gente vai dormir, não é da sua cota. E se você não falar direito comigo, você não vai ganhar nada. Né, Simba? Magoou. Magoou. Tem que falar direito, né? Não, vocês não ganham, né? Tem que ter educação. O pessoal tá vendo. A educação de vocês. Ah, magoou. O Inútil magoou. Peraí, você quer ver a gente ronronar? É assim que você gosta, né? Ó, se eu espregar em você, ó. Vai, eu quero o meu chassi. Anda. É assim que você vê o que a gente fala? Vai. Vai, cadê a minha comida? É assim mesmo. Olha, eu tô com fome. Por favor. Eu quero comer. É assim que a gente fala? É. Pelo menos finge, né? Hein? Me poupe. Vai, faz sua obrigação logo. É. É assim mesmo que você consegue as coisas, viu? Desse jeito. Continua assim. Eu continuo mesmo. Esse é meu jeito. Oxi. Já se via. Agora tem que ficar lambendo. Nós gatos não tomem aí não, filha. Não é cachorro não. Não é cachorro não, é? É isso que você quer? É isso? É, é isso mesmo. É isso mesmo. Você sabe que todo dia a gente quer. Beleza. Vamos lá, Simba. Vou colocar pra vocês. Remo, eu fico com fome. Isso mesmo. Enche a pança aí. Daqui a pouco tá lá. Largado. Seis, dois. Olha aí. O tamanho da barriga do Simba. Olha o Diego. Come mais que cobre. Como mesmo? Agora vê se eu comer aqui. A barrigazinha não é sua? Não é Simba? É. Não. Bom, até mais pessoal. Até o próximo vídeo.